Como ver filmes grátis no Roku Express, gente? É isso que eu vou mostrar pra vocês. Vocês deixaram nos comentários perguntando se o Roku Express tem alguma coisa grátis e eu tinha dito antes que não, né? Que a única coisa que tinha grátis aqui era o Pluto TV, mas eu encontrei um tal de... acho que é Runtime, né? Que tem bastante coisa grátis, tem alguns filmes grátis lá e tem até o Record News. E aí eu vou mostrar pra vocês que esses dois aplicativos são grátis. Vocês que estão procurando aí, que não querem pagar pra ver um filme lá, é de graça, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, vou te mostrar aqui como você vai fazer pra baixar, né? Você vai vir aqui, ó, em Canais de Streams, bota pro lado. E aqui, ó, filmes e TV, vai aparecer todos os apps de TV, de filmes que tem aqui, ó. No caso, tem o Pluto TV. Já baixei aqui no meu Roku Express, então eu vou só ir pra lá pra vocês verem como é que é. Antes não precisava fazer uma conta, não. Antes eu clicava direto e ia. Mas agora precisa fazer uma conta. Esse Pluto TV, gente, pra mim é um dos melhores que tem, porque ele tem desenho, tem filmes, tem séries, tem um monte de coisa. Na Claro TV Box, eu mostro exatamente tudo que tem aqui no Pluto TV, tá? Então, se vocês quiserem ver o que tem no Pluto TV, vocês vão lá, que vocês vão ver tudo. Eu vou deixar no final do card, só pra vocês que querem ver o que tem, como que funciona o Pluto TV. É o mesmo aplicativo e tudo que tem lá, tem aqui. Ó, aqui também tem Record News, tá vendo? Aqui, ó, eu vou botar aqui. Clicar aqui, ó. Hora News. Tá vendo? Isso é no Pluto TV, aí tá mostrando aí o que que tá acontecendo, ó. Tá? Tem muito filme, tem, ó, Nickelodeon, Bob Esponja, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem filme muito velho, tem filme velho e tem filme novo também, né? Ó, Cine Terror Pluto, ó. Os Escolhidos. Tá vendo, ó, Sem Saída. Tem bastante, é que se sai, Miami. Olha aí, ó. Tá vendo? Não falei direito, não. Eu sei, mas tudo bem. Leve em consideração aí, tá bom? Tem muita coisa, ó. Adrenalina. Então, vocês vão procurando aqui, que é só fazer o cadastro lá e entrar aí pra vocês ver tudo de graça, não paga nada. Então, beleza, ó. Tá vendo aqui, ó. Você vai passando aqui pro lado, ó, filmes, séries, retrô. Tem animes, curiosidades, notícias, tudo isso aí, ó. Esportes. Aí tem até surte park, gente. Olha que bacana. Tá vendo? Tem tudo. Tá bom? Então tá. Só pra mostrar pra vocês que esse aqui é um... Aqui tem rede TV também aqui. Mas eu acho que esse rede TV, gente, só passa coisa antiga. Eu vou até clicar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. No caso, agora são cinco e meia. Tá passando super pop, eu acho. Eu não sei se isso aí é ao vivo ou se não é. Mas documento, tá vendo? Tá passando agora. Mas tudo bem. Vou sair daqui. Tá aí, ó. Vamos ver aqui o que tem de comida, ó. Tá vendo? Tem muita coisa pra você poder passar o tempo. Você que não quer pagar uma Netflix, que não querem pagar outras coisas, você pode ficar aí vendo esses filmes. É muita coisa pra você passar o tempo, gente. Ó, tem até Naruto. Tá vendo? Pra quem gosta de Naruto, aqui, ó. Eu vou botar aqui pra vocês verem. É claro que não deve ser o Naruto novo, né? Mas tem bastante. E são por episódios. Tem série. Tem muita coisa. Tá bom? Então chega. Vou sair daqui agora. Vou vir aqui de novo em canais de streams. Se você não achar aqui em canais de streams, você pode procurar naquelinha. Botar em pesquisar aí que você vai achar. Ó, vou botar aqui em filmes e TVs. Que aí já mostra aqui, ó. Quem quiser pagar a Sky, tem aí, ó. Sky também, né? Que você vai poder ver Globo, ECO, SBT, essas coisas aí. Tá? Mas no caso é pago, né? Com Sky é pago. Esse room times aí, TV e filmes, foi o que eu achei de graça aqui, ó. Filmes e TVs. Tá vendo? Vou clicar em adicionar, ó. Aí ele vai baixar. Aqui eu vou botar a minha senha que eu criei. Se você tiver criado uma senha, você vai botar a senha que você criou. Vou botar aqui adicionar canal. Prontinho. Vou clicar em OK. Ó, ir para canal. E aí já abre o room time. Aí aqui, ó. Fala aqui a canais ao vivo, ó. Ação, Família, Cine Espanto, Record News. Tá vendo, ó? Tem um monte de coisa aqui, ó. Para você assistir, tá? Comédia. Ó, você vai botando romance. Por aqui é por categoria. Se você quiser botar aqui no Record News, também você pode. Aí, ó. Record News. Tá? Aqui são filmes, ó. Vencedor, Redenção, ó. Muito filme, ó. O Chamado. Tá vendo? E tudo de graça. Vamos supor que se eu quisesse colocar esse aqui, ó. Vou botar aqui para a gente ver. Ah, lembrando, gente, que tem comercial, tá? A única coisa que tem de chato é o comercial. Por quê? O app é de graça para a gente poder ver os filmes. Mas eles botam esses comerciais aí para a gente ver. Então, tudo bem. Pelo menos a gente não está pagando. Só para... Ui, também adiantei demais. Mas olha aí o filme, ó. A qualidade também não é muito boa. Mas é porque também, né, gente? Ó. Pronto. Mas tá bom. De graça, né? Poxa, o que é isso? O que a gente quer mais também? Gente, lembrando que quando vocês estiverem assistindo filme, essas coisas se controlam por aqui, tá? Para parar, para voltar. Tá bom? A gente não controla por aqui, não. Ó, se eu clicar aqui, não vai. Então, é só por aqui, ó. Tá vendo? Então, tá. Vamos voltar aqui. Já vimos que está funcionando de boa. Para ver filme. Ó, de ação, ó. Turma da luta. Aí, ó. E o canal, e o bacana, é que o canal que eu botei aparece ali em cima, tá vendo? Ó, bem legal. Você vai vendo aqui o que tem, o que não tem. Ó, tem desenho também. Você vai vendo aí depois com calma, tá? Ó, mais filme, ó. Só para vocês verem a imagem aqui, como é que é. Aí, ó. Tá ótimo, né, gente? Tá muito bom. Bom, então é isso, gente. Já mostrei para vocês aqui um pouquinho do Runtime. Já mostrei para vocês aí como é o app, tá bom? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só mostrando como que funciona direitinho aqui, tá bom? Para vocês. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão lá e baixem e vê o que vocês acham aí do Runtime e do Plut... Do Runtime, não. Do Runtime e do Pluto TV para eu saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha para eu saber que vocês gostaram. Escreve aí nos comentários se vocês já conheciam esse Runtime e o Pluto TV. Porque eu conheci o Pluto TV, mas o Runtime não. E eu gostei bastante, tá bom? Então, é isso. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!